E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal LRF Gamer. Vamos agora para o oitavo episódio da série Sin City 3000. No episódio anterior nós expandimos ainda mais a cidade, agora a nossa cidade já tem aeroporto, tá pessoal? Então, vou mostrar aqui pra vocês, nós construímos o nosso primeiro aeroporto aqui na cidade, nós construímos muitas recompensas pra poder estar atraindo demandas na nossa cidade, principalmente demanda da área comercial, né? E dá pra ver aqui que a gente já tem alguns prédios altos, por exemplo, de alto valor. Olha só, a gente tem aqui a Fundação Kate, tá? Eu vou até aproveitar, marcar como história, porque realmente esses prédios eu acho muito bacana, a Torre Dourada também. Isso também vai ajudar a valorizar o terreno aqui, tá? Muito legal, agora a nossa cidade realmente está tendendo a ter um crescimento muito bom, tá pessoal? Então, vamos aproveitar aqui, antes de mais nada, eu vou só verificar aqui, estamos aqui em 1990, 21 de junho, estamos com mais de 260 mil habitantes e mais de 353 mil de dinheiro, tá? A gente está com um super hábit bem bacana, bem bacana mesmo, tá? Por enquanto, daqui a pouco, talvez, eu mexo aqui, eu vou baixar um pouco os impostos pra gente aproveitar esse boom que a gente está tendo aí. Mas eu vou aproveitar aqui e começar a implantar o corpo de bombeiro, né? Implantar o corpo de bombeiro aqui e eu vou fazer o seguinte, antes de mais nada, eu vou colocar pra usar no mapa a parte da cobertura do corpo de bombeiros aqui no mapa, que vai facilitar bastante aqui, tá pessoal? Então, é... Eu vou aproveitar, vou me dedicar realmente a parte de construir a estrutura do corpo de bombeiros, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou construir outro aqui, né? E eu vou aproveitar e também construir um outro mais ou menos por aqui, ó. A gente vai remanejando aqui. Vamos pegar outro aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ter que demolir isso aqui. Deixa eu construir o corpo de bombeiros aqui, ó. Bacana. Vamos pegar uma outra área aqui da cidade pra gente poder... A gente vai melhorar essa cobertura aqui, tá? Vamos tentar deixar o máximo. Eu vou fazer o seguinte, é... Eu vou construir um outro, uma unidade do corpo de bombeiros. Deixa eu ver aqui um local bacana. Eu vou aproveitar, vou fazer a ligação aqui pra cidade vizinha. Tá? Outra ligação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que a gente tem uma... Acho que essa aqui deve ser de... Essa aqui é de média densidade. Então eu vou aproveitar, vou construir aqui mesmo. Eu acho que já fica bacana. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deszonear isso daqui. E eu vou aproveitar e plantar a árvore aqui, né? Deixar essa área aborizada. Acho que fica legal. Tá, pessoal? Então, é... Realmente dá pra ver aqui, ó. Que a gente tá conseguindo melhorar bastante a nossa cobertura do corpo de bombeiros. Principalmente nessa área industrial. Tá? Eu vou aproveitar também e construir um aqui também, né? Vamos construir um aqui. Vamos ver aqui uma outra parte. Onde que a gente pode... Tá fazendo também. É... Eu vou fazer o seguinte. Essa parte de residência... Eu vou construir aqui também, né? A gente vai construir aqui. Vamos desonear. E aqui eu vou colocar um... Umas fontes aqui. Isso vai até ajudar a valorizar o terreno em volta. Tá, pessoal? Então... É... O que eu poderia fazer... Fazer o seguinte, ó. Que tal se a gente verticalizar um pouco essa região aqui? A gente meio que vai compensar isso. Tá? Então eu vou... Demolir essas... Os dois quarteirões de residência. Tá? Eu vou construir um... Uma residência de média densidade. E aqui a gente vai colocar um outro corpo de bombeiros. Tá? Eu vou colocar umas fontes aqui. Isso vai ajudar bastante a valorizar o nosso terreno, né? Vamos verificar como é que tá aqui, ó. A gente tá conseguindo melhorar bastante essa cobertura. Tá, pessoal? Então... Vou puxar um pouco mais... Mais ou menos aqui, assim. Acho que aqui é um local bacana que dá pra gente construir tranquilamente. É... Vamos fazer o seguinte... Vamos ver se a gente consegue... Olha, não dá pra gente colocar um aqui sem nenhum problema. Vamos fazer o seguinte... Eu vou demolir isso aqui. E vou construir uma unidade do corpo de bombeiros justamente aqui, né? E eu vou colocar umas fontes aqui. Pra gente poder... Dar uma valorizada nessa região aqui, né? Eu tô vendo que essa região aqui... Dá pra gente valorizar mais um pouco. Pelo menos essa parte aqui, tá? A gente vai ajudar de uma certa forma. Tá, pessoal? Então, a gente pode colocar um corpo de bombeiros aqui. É... E eu vou colocar aqui também, ó. Acho que eu vou colocar mais ou menos... Nessa região aqui de comércio, né? Acho que essa região aqui... Eu acho que fica bom pra gente colocar também. A gente vai colocar um corpo de bombeiros aqui. E eu vou fazer o seguinte... Pra gente também valorizar. Vamos fazer aqui todo o processo pra colocar mais fontes aqui. Tá? Vamos ver como é que tá a cobertura. Ó, a cobertura já tá melhorando bastante. Tá? É... É claro que a nossa despesa vai tender a aumentar. Tá, pessoal? Isso é normal. Tá? É... Acho que eu vou fazer o seguinte... Acho que eu vou colocar um pouco de bombeiros mais um. Deixa eu ver se dá pra gente colocar aqui. Talvez aqui daria. Ou... Acho que aqui fica melhor, né? Então, vamos colocar aqui. Tá? A gente vai colocar aqui na área da região industrial. A gente vai colocar um corpo de bombeiros aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Deixa eu colocar mais ou menos aqui assim. Pra gente deixar a cobertura melhor. Mais ou menos por aqui assim. Eu acho que fica bacana. Então, vamos lá. Vamos colocar mais um corpo de bombeiros aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Dessa parte aqui eu vou desonhar. E aqui eu vou plantar árvore porque região de indústria, né? O terreno tende a... Tá com valor mais baixo. Mas vamos colocar umas árvores aqui. Pra gente aborizar um pouco a nossa cidade. Tá bom assim. Acho que já vai atender muito bem. E aí eu vou colocar... Agora mais ou menos aqui assim, né? Mais ou menos aqui assim. A gente pode colocar mais uma unidade do corpo de bombeiros. Tá? Eu acho que o local que eu vou escolher... Acho que aqui vai dar. Vai dar certinho. Vamos colocar aqui o corpo de bombeiros. É. Será que eu teria que demolir esse prédio, né? Pra fazer o que? É o que a gente tem. Vou fazer o seguinte. Vamos colocar o corpo de bombeiros aqui. Vou colocar umas pontas aqui. Pra valorizar mais essa região aqui, ó. Ó, dá pra ver que a nossa cobertura do corpo de bombeiros está muito boa. Né? E acho que eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou colocar o outro corpo de bombeiros. Aqui nesse pedaço aqui. Acho que já vai ser o suficiente por enquanto. Dá pra ver que a nossa cidade está com uma ótima cobertura de corpo de bombeiros. Eu vou aproveitar também e nivelar o terreno. Tá? Bacana. Show de bola. E agora vamos voltar a expandir a nossa cidade, né? Vamos construir umas ruas aqui. Beleza. É. Maravilha. Show. É. Vou construir outra rua aqui. Acho que eu vou fazer o seguinte aqui. Que eu vou fazer de dois em dois. E aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal. Que eu vou fazer comércio, tá? Vou fazer os comércios aqui. Comércio de média densidade. Tá? É... Vou aproveitar e colocar um ponto de ônibus aqui. Vamos colocar aqui também. Tá? É... Vou colocar mais um ponto de ônibus aqui. Aqui a gente só vai colocar comércio, né? Já que a gente está a pé da área industrial. Fica melhor dessa forma. E vamos aqui colocar água, né? Vamos expandir abrigações de água. Vou só expandir alguns canos. Então, vou dar o play aqui. E vamos ver, pessoal. Vocês vão ver que realmente... Realmente apertou um pouco aqui a parte de despesa. Comece aqui. Tá perfeito. Show de bola. A gente está tendo algum problema aqui na usina. Está operando por causa da capacidade. A gente tem aqui uma notícia. Sobre justamente da parte da cobertura do corpo de bombeiros. Eles declaram que o orçamento está adequado. Está sugerindo de aumentar o orçamento. Mas, por enquanto... Ainda a minha intenção não é... Aumentar o orçamento dos bombeiros. Vamos aproveitar aqui. Vamos expandir mais esses pedaços aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui importante. Aqui é a linha do trem, né? Então, essa parte aqui eu vou demolir. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar mais comércios aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar comércios de alta densidade aqui. Eu acho que não vejo nenhum problema. Vou colocar aqui assim. Vou colocar uma rua. Vou colocar um ponto de ônibus aqui. Para a gente deixar de perto aqui da linha do trem. Dessa forma, fica ótimo. Vamos expandir a ligação de água. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou expandir por aqui. Vamos construir residências, né? Acho que fica legal. Vamos ver quantos quadros tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Um vai ficar maior que o outro, mas eu não vejo nenhum problema nisso aí, não. O que dá para fazer é a gente colocar a residência aqui, tá? Residência de alta densidade. Tá? E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar umas residências aqui também de alta densidade. A gente vai fazer... É, três por três. Eu vou colocar aqui. Os parques aqui. Vai ficar bacana. Isso vai até ajudar a valorizar bem... É, o valor do imóvel dessa região, tá? O valor da terra. Deixa eu ver como é que está a cobertura da polícia. Tá boa. Tá tranquilo. Vamos voltar a utilizar o padrão. É... Vamos colocar mais residências aqui. Realmente, está pedindo de residências, né? Olha, a gente tem aqui. Então, sobre feira de empregos, né? Vamos ver... Feira de trabalhos eletrônicos, né? Essa é para a indústria limpa. Faz só na minha experiência. Feira de emprego tem um retorno de lucro certo para qualquer cidade. As promovem indústrias limpas, como as de eletrônicos, são a onda do futuro. E o futuro é agora. Então, vamos lá. Vamos decretar a lei, né? Já que... Isso vai ser bom. A gente está quase no ano 2000. Então, vamos lá. Vamos decretar essa lei aqui, né? Para a gente incentivar... A entrada de indústrias limpas, né? Vamos decretar a lei. Beleza, show de bola. Acabamos de decretar a lei. Vamos ver aqui, em questão de recompensas e oportunidades. A gente tem o farol aqui, clube de campo. Por enquanto, não vou mexer nisso. Apesar que a bolsa de valores seria bacana quando a gente expandir o comércio. Mas eu vou olhar outras questões aqui. Por exemplo, escola. Vamos ver como é que está a demanda de escola. Realmente, a gente tem a questão de construir escola, né? Então, eu vou já aproveitar aqui. Construir uma escola. Aproveitar aqui e construir umas fontes. Não, construir uns parques pequenos, né? Colocar residência aqui. Vamos expandir mais aqui. Esse pedaço. Esse pedaço aqui. Não estou com a intenção de expandir. Dá para ver que a gente não tem o raciocínio desafiado, né? Realmente, a gente precisa aumentar as escolas, né? É, meu amigo. Agora que o negócio está indo. Então, vamos colocar uma escola aqui. Vamos colocar aqui melhor. Vamos colocar aqui um laguinho. Dois parques pequenos. Consolir mais residências. Estamos aí chegando na marca de 300 mil habitantes. Então, vamos que vamos. E aqui eu vou aproveitar. Vou colocar comércio aqui também. Comércio de alta densidade. Porque a gente está com uma demanda boa de comércio, né? Então, está ficando show de bola a nossa cidade. E vamos terminar de expandir essa parte aqui. Fazer a ligação com o vizinho. Vou aproveitar aqui. Eu vou colocar a indústria de baixa densidade aqui nessa região do corpo de bombeiro. E eu vou aborrizar aqui. E aqui vai ser de alta densidade. A gente vai expandir as ruas. Na verdade, eu vou remanejar isso. Vou construir uma rua aqui. Vou fazer dessa forma aqui que fica bem melhor, né? E aqui eu vou colocar comércio. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essa rua aqui. Só para separar certinho os quarteirões. E aqui eu vou colocar um parque. Na verdade, isso aqui, por enquanto, eu vou deixar livre. Acho que vou fazer o seguinte. Eu vou construir um hospital aqui. Eu acho que fica bem melhor. Vou colocar mais fontes. Até para valorizar o terreno. E vamos colocar residências aqui. E aqui eu vou colocar 3x3 de residência. E eu vou colocar uns parques aqui. Aqui. O parque grande eu não vou colocar aqui. Eu vou colocar umas fontes. Colocar um lag aqui. E mais duas fontes. E aí vai ficar bem bacana. Eu vou expandir mais um quarteirão aqui da nossa cidade. E aí agora eu vou expandir esse pedaço aqui. Eu vou fazer o seguinte. Esse pedaço aqui. Vou fazer um pedaço aqui. Eu vou expandir ele aqui. Não vejo nenhum problema. Fazer dessa forma. E eu vou colocar uns pontos de ônibus aqui. Eu vou expandir tudo com o comércio aqui de alta densidade. A gente vai expandir até aqui assim. Aí fica ótimo. Acho que já vai ficar de bom tamanho. A gente realmente poder. Dar continuidade aqui. Vamos ver como é que está a questão de escola. Vamos ver como é que está. Ainda está com B. Volta B. Ainda a gente vai ter que precisar de melhorar mais a questão de escola. Hospital também não está muito legal. A gente tem que melhorar mais. Realmente a gente já vai ter que lidar com alguns problemas na virada do milênio. A gente já está em 1999. E é isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. Nós expandimos mais a cidade. E já implantamos o sistema de corpo de bombeiros. Então vamos ficando por aqui. Então se você realmente gostou do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Dar o seu like. E ative as notificações. Para vocês estarem recebendo notificações de novos vídeos. Beleza galera. Então é isso aí. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Valeu demais. E até a próxima. E aí